Salve Combeiros, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Kombicultri. Hoje um vídeo de rolê. A gente veio no TNF aqui em Viporã. Não podia deixar de vir de Kombi, né? No dia nacional do Fusca. Mano, se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Robson. E já te deixo o convite aí pra você se inscrever no canal. Se você curte o Kombi, mano, não perde tempo. Não marca bobeira, já se inscreve aí. O Motor Club em Viporã, ele é, mano, ele tem muita tradição em fazer eventos aqui na região. Tem o mensal deles, tem o anual deles que é muito forte. E esse encontro específico é em alusão aí ao dia nacional do Fusca. Vem aqui dar um rolê, dá uma olhada nos carrinhos que estão aqui hoje. É um domingo de manhã, tá um dia lindo, tá um sol muito bonito que promete queimar muita gente. Mas, eu vou dar um giro, mostrar os Fusquinhos pra vocês e pra vocês, cara, confere aí como foi o DNF aqui em Viporã. E olha como estamos aqui. A galera reuniu umas combinhas junto aqui. A galera do Arco de Pantra e 3. Aí colocamos o nosso Wind Banner. Estamos aqui acessando os pomeiros. Aí, gente, essa aqui é uma Kombi, ela tá com a P 1.8. 1.8, deixa eu até ver aqui atrás, se tá perto. Pra vocês darem uma olhada. Aí. Aí, que belezura. Tá rodando bem, pressão bem baixa agora. Ele tá acertando, faz de acerto ainda. Pelo que eu entendi, montou há pouco tempo. Meteu uma roda taluda, ó. Aqui atrás. Aí, que beleza. Essa aqui é a Cabrita do Marcinho, que logo também vai estar no canal. E aqui também, a Clipper do Júlio, que logo também a gente vai mostrar mais detalhes desse projeto aí. Aí, gente. Saindo então, vamos dar um giro aqui do setor das Kombis. Temos Variante. Variante, Variante. Como você preferir pronunciar? Eu acho animal essa configuração aqui, ó. Animal. Uma roda padrinha do lado. Uma padrezinha. Aqui tem um projetinho, pra quem gosta de usar roda de outra marca. Essa aqui é roda do Vectra. Vectra. Essa Brasília. Coisa linda, nossa Brasília. Coisa linda, nossa Brasília. Coisa linda, nossa Brasília. Dentro. Quilote. Palme. Brasília, eu acho muito massa traseira. Esse aqui tá bem pra fora. Vamos lá, Fulso aqui de novo. Esse verde é muito bonito, hein? Esse tom de verde, eu não sei como é, ó. O nome desse tom de verde, se você souber, comenta aí pra mim. Bonito esse verde. Cara, esse tom de cor aqui, eu tenho muito lembrança da minha infância, que um amigo do meu pai, uma vez, comprou uma. Era dessa cor, cara. Carro bonito pra caramba. Esse aqui é o Gurgel do Fernandinho. Esse aqui, anda Mike, notícia ruim esse carro. Pai do céu, não para. Tudo que é evento, o Fernandinho tá acelerando. O modelo mais lindo de passado. Na minha opinião, esse aqui não tem... Esse é um modelo mais, ele falou assim, retondo. Esse aqui é lindo também, mais um clássico pra vocês. Olha, mano, que coisa linda. Sem nem o nome desse carro aqui. Chebrolet. Muito bonito, muito bonito. É, aqui é o Chevrolet. Aqui, que eu também não sei o nome. Nossa, cara. Cara, brinca de falar, hein. Olha esse aqui. Que coisa linda, vai. Cusca do Ramon. Bonito, Ramon. Tá bonito, tá bonito. Grave. Fala o nome do seu carro, que eu acho que ninguém conhece. Ah, tem vários nomes, né, mano. O primeiro nome que ele teve é o Danada, que era o Danada 72. Aí, hoje em dia, a Ratazana, pau, velho, carroça, é de tudo, mas é meu show dog, digamos assim, minha Ratazana 72. 72? 72zinho, o Danada aí, ó. Você cuida bem da lata, porque dá pra ver, né? É, é, eu e o tempo. Sempre gostou desse estilo, mano? Mano, e confesso que de começo não. De começo eu falava assim, ah, velho, tem um pouquinho a pá, meio ajeitadinho. Aí, quando veio esse, né, ele tinha uns pontos de massa, e eu não tinha dinheiro pra fazer o processo bonito, né, de pintar. Eu falei assim, ah, mano, não vou deixar o bagulho cinza, a massa ali, tudo zoado. Eu falei assim, ah, vou fazer o contrário, eu vou arrancar tudo. Aí, foi o dia que nós começamos, tipo, algumas partes tirando, de propósito mesmo. Algumas foram, tipo, do tempo. Mas esse efeito de chegar e sair, tipo, esse tipo, esse tom de ferrujo, foi, vixi, muitos anos aí. Quanto tempo você tem ele já? Ah, já tava indo com seis anos, já. Seis aninhos. Eu nunca antes de falar, que essas rodas que você escolheu, cara. Ficou da hora, né, mano? Nossa, ficou animal. É, galera aí. É. E é muito louco, eu tava muito em dúvida, né, mas eu queria uma roda que fosse, tipo, tala 4,5 na frente, e a mais taluda possível na traseira. Algumas eram, tipo, cinco e pouco na frente, daí eu já não sei, tala 6, eu já não curtia muito, não. Mas aí eu preferi, tipo, a 4,5, que eu sempre usei, né, 4,5 e tala 8, né, que era a minha roda antiga, né, dessa pique. A meta é dessa daqui fazer 8, mas aí, né, vai outro preço de roda em cima. Da hora esse Fusquendo Ramon, né, cara, ele, esse projeto dele é meio, tipo assim, Mano, não tem nada parecido aqui, tá ligado, na região. A gente não, todo mundo sabe que quando encontra aquele carro é o Fusca do Ramon, né. E tem um outro Fusca que eu quero mostrar pra vocês, que é o Fusca do Marcelo, mano. Esse Fusca aqui, é, já apavorou em Pomerode. E também vocês vão ver que, tipo, mano, é um projeto de um nível difícil de se ver. Sei lá, seja muito bem-vindo. E aí, irmão, tudo bom? Cara, eu até tava falando aqui pra galera antes, seu projeto, seu e do Ramon, são uns projetos que é meio inconfundível. Todo mundo vê o Fusca e já sabe quem que é. Conta um pouquinho da história com o carro aí. Cara, nosso carro, a gente, eu era na pegada dos originalzinhos, né. Eu tinha os originalzinhos, e nos originalzinhos a gente curtia, ia pra lá e pra cá e na pegada original, placa preta e tal. Aí um dia no encontro, acho que em Bipurã mesmo, meus moleques chegaram, pai, viram, acho que do Ramon, não lembro qual. Pai, vamos fazer um desse, vamos fazer um ratão, vamos fazer um ratão, daí eu falei assim, puxa, um ratão. Falei, vai ter que achar um carro bom, né, porque assim, eu queria um carro que não tivesse nenhum nada estragado, mas pra fazer um projeto diferente. Daí achamos esse, que ele era pátina original, desbotado, era um carro totalmente original. Aí eu falei, esse é o carro pra gente fazer. Só que aí, começamos a montar ele e tal, estilo californiano. Só que daí, cara, eu senti que aquele branco do carro, com contraste do fundo cinza, não dava aquele negócio legal, né. Ficava assim uma pegada, puxa, não aparecia tanto. Eu falei, cara, eu queria que fosse tipo um road ride mesmo, californiano, parecia que seria do fundo do mar. Aí eu falei, cara, eu vou pintar onde tá desbotado. Daí tinha uma parte ferrujadinha, eu queria tratar pra não estragar e tal. Aí nessa pegada eu peguei e levamos o bochecha. Eu cheguei pro bochecha e falei, cara, faz uma pintura aí, eu quero que se fosse sair, que tivesse saído do fundo do mar. Daí veio, né, a aerografia, quatro tons de ferrugem. Esses quatro tons de ferrugem, a gente colocou aí depois um verniz fosco em cima. O fosco ficou muito legal. Só que aí depois dessa, ficou assim como se fosse o original. Olha o do Ramon. Como se fosse estragado o original. Aí eu falei, cara, quer saber, eu acho que a cereja do bolo vai ser no brilho, cara. Aí a gente pegou e, pau, meteu cinco mãos de verniz nele. Olha aí, pouco trabalho, né, o cara que passou o verniz, como se fosse. Nossa, nossa, foi cinco mãos de verniz. Aí foi vindo, né, foi vindo a mecânica, colocamos ar-condicionado elétrico. Daí pra isso a gente tava, primeiro tínhamos o ar-condicionado mecânico. Aqui a gente tá com a mecânica da Kombi, 1600 torque, né. A gente fez um trabalho speed, né, uma categoria speed, vamos dizer, com uma pegada diferente. Comando, a gente trabalhou os cabeçotes, então trabalhamos toda a parte interna do motor, a gente fez um trabalho pra ele ter uma pegada melhor. Aí viemos com a Asweber 40 pra dar uma alimentada, porque eu sou raizão, eu gosto do carburado, né. Então o injetado é legal demais e tal, mas eu fui pra parte do carburado porque eu acho que esse aí mais na minha vibe. Cara, hoje tá acertadinho, gostoso, ele deu 83 cavalos de roda no dinamômetro, né, deu em torno de 96 cavalos aí de motor. Eu achei muito bom, achei muito bom. A pegada é boa, a gente pega de estrada, a gente viaja, comer hoje, Curitiba, vai pro lugar aí. E cara, não perde nada, cara, bem gostoso mesmo. E nessa configuração eu achei que ficou bem legal. E outra, ele tá com consumo de 7,5 na estrada, na Asweber, no Alfa. Olha o louco. Eu achei muito bom, muito bom. Fomos agora pro Merode, Camboriú. Aí na volta, cara, vim na média de 110, 120, nessa pegada, ele fez 7,5 na estrada. Olha, legal pra caramba, ó. Suspensão, a gente tá na Coyover nas quatro rodas, então a gente tem uma torre com uma mola e a regulagem de altura, né, todo o carro é legalizado, a pintura é legalizada com fantasia, a suspensão é legalizada a 100 milímetros, então a gente tá aí com a liberdade de andar sem ter restrições, né, e confortável, né, cara, então do jeito que tá ali, independente da suspensão, tirei catraca, tirei tudo, tirei mola dianteira, então tá só no Coyover, regulado a altura, né, e tá dessa altura bem gostosa de andar. Tá com a caixa de direção, a gente colocou do Classique, né, pra ficar uma direção mais gostosa de pegar e dirigir mais confortavelmente, como se fosse hidráulico mesmo, porque ele tem peso na frente, né. Sim, sim. A interna, a gente tem aqui uma, a gente customizou a interna com, no linho, linho e buclê, então o linho dá um conforto, né, no sentar e tal, tem uma pegada diferente, né, volantinho da Porsche, da 914, ele era preto, daí agora Pomerode a gente trouxe o marrom, né, pra ficar com uma... Combinando mais. Combinando mais a interna, os relógios todos ali funcionais, né, feita a giro, pressão de combustível, pressão de óleo, velocímetro até 200 por hora, marca certinho. E aí, tá marcando certinho mesmo, marca até os 200, certinho. Marca direitinho. Quer dizer, não sei se marca, né, mas eu não peguei. Comprou falando que tava funcionando, né. É, mas eu peguei a 200, já não pegou, óbvio, não tem nem como. É, brincadeira. Mas, cara, nos 170 é dando risada às vezes, hein, dá pra dar uma brincada. Só que treme tudo, né. Fusca a 100 por hora, parece que tá 220. A Kombi assim nos 70 por hora. E aí, a gente acaba tendo aí uma pegada gostosa. Esse kit do painel veio pra ficar, né. Aham. Esse é o ar-condicionado. É isso, o ar-condicionado, a evaporadora, né, numa... Aham. Numa... Do mexicano. Olha aí, gente. Capricho do homem. Até o step, ó, Fux. É, o step, quinta roda, mas, cara, eu fui obrigado a fazer isso. Por quê? Ou eu tinha o step, quinta roda, 530, ou eu tenho que ter dois step. Eu tenho os discos traseiros, que é os discos cubos do Vectra, refurado, com uma flange, pra 530. E a frente, a gente tem a furação do Fusca, refurado, pra 530. Ou seja, tinha que ter dois step. Ela é removível, né, então, aqui, ó. Então, a gente tem ela dos anos 80, né, pro carro que fabricava. Então, aí eu achei, cara, no Mercado das Pulgas, meu, caríssimo o negócio. Mas aí, quando o cara falou o preço, eu falei, putz, é muito caro, mano. 600 pau, o par é caro, né. Aí eu falei, meu, não vou comprar. Aí fui pra internet, cara, 2 pau, 1.500, falei, rapaz, barato do cara. Eu não comprei. Comprei porque, né, era barato. Então, assim, a gente acabou colocando. Não, fica nem mal, por exemplo. Porque, assim, pela norma do CONTRAN, lógico, que não vão, é difícil os caras pegar. Mas na norma do CONTRAN, em rodovia e tal, tem que ter um caixa de cabeça. Ah, é? Então, a gente colocou, por mais por segurança também, né. E porque a gente viaja, tem que ter aqui, bascula, né. Então, você tem um conforto aí, pra esposa aí, mais sossegada. É, é importante a gente sempre prezar pelo conforto dela. É, sem brigar muito. É isso aí. É, sem brigar muito. Muito obrigado por você ter chego até aqui comigo. Você ter feito esse rolê de domingão aqui. Cara, muito obrigado mesmo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, mano. Comenta o que você achou, que carro você curtiu mais. Eu procurei mostrar aí dois projetos de Fuscas que eu acho muito massa, mano. São dois grandes amigos, o Marcelo e o Ramon. E eu aproveitei a oportunidade aí, que hoje é o DNF, de mostrar Fusca aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo.